Este Cristo a voz que chama Quem irá a trabalhar Os trigais estão maduros Vamos todos já ceifar Quanto tempo o Mestre clama Recompensas nos quer dar Em resposta ao Mestre Eis-me aqui, vou ajudar Não podendo em outras terras A mensagem programar Podes entre os teus vizinhos O Evangelho anunciar Se não podes como um anjo Nem falar e assim pregar Podes deste amor tão perto De Jesus testemunhar Não podendo ser um guarda Sobre os muros de si Apontando um bom caminho Que conduz a salvação Orações fazendo podes Podes me ofertas dar Podes ter liberdade Com fervor me guardar Sim, enquanto muitos morrem E o clamor se pode ouvir Não te exibas murmurando Hoje não, não posso ouvir Não sobra, não dormites Mas trabalha com fervor A Jesus esconde agora Eis-me aqui, irei Senhor Amém Amém